e se vocês perceberem que o único jeito de saírem da beira do caminho é gritar para Jesus então chegou a hora dos casais se unirem e berrarem e gritarem Jesus filho de Davi tem piedade de nós nós não podemos mais viver nessa cegueira nós não podemos mais viver jogado a beira do caminho nós não podemos mais viver marginalizado da sua graça mas o texto diz que a sociedade, o povo tentava impedi-los de gritar para Jesus aliás, essa é a marca registrada do povo de Jiricó o povo de Jiricó, esse povo de Jiricó já com o coitado do Zaqueu, o Zaqueu não pôde chegar perto de Jesus um capítulo antes, só que no evangelho de São Lucas o Zaqueu não conseguiu chegar em Jesus porque o povo, a multidão era muito grande e quando Jesus foi para dentro da casa de Zaqueu ficaram de fora resmungando o coitado do cego está bem olha aí o que o São Mateus fala enquanto eles gritavam Senhor, filho de Davi tem piedade de nós versículo 31 a multidão porém os repreendia para que se calassem também vocês vão enfrentar multidão, multidão de problemas das dificuldades do dia a dia das decepções das tristezas que parece sempre querer nos calar mas o que eles fizeram no mesmo versículo São Mateus diz mas eles gritavam ainda mais forte Senhor filho de Davi tem piedade de nós às vezes é preciso gritar mais forte também bem